Será que estamos prestes a enfrentar a erupção de um super vulcão em São Paulo em 2023? Atualmente estamos vivenciando uma intensa atividade sísmica em todo o mundo, incluindo o vulcão Manoaloa e Kilauea no Havaí, o vulcão Semero na Indonésia e um tsunami causado pelo vulcão Hunga Tonga no ano passado. Além disso, vários tremores menores foram registrados em vários estados do Brasil recentemente. Na internet, um assunto que tem gerado muita polêmica é a possibilidade de um vulcão em São Paulo, mais precisamente em Ribeirão Preto, devido a uma fumaça misteriosa que surgiu no chão em 2021. Há muitas teorias na internet que sugerem que a fumaça misteriosa é de origem vulcânica, talvez um vulcão entrando em atividade na região de São Paulo. Neste vídeo vamos descobrir o que é verdade e o que é mentira sobre esse assunto e se realmente há uma possibilidade de um super vulcão entrar em atividade em São Paulo em 2023. Será que um vulcão pode entrar em erupção em São Paulo neste ano de 2023? Quer saber a resposta? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia, eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Antes de iniciarmos nossa análise, gostaria de convidá-lo a acessar meu curso online de geografia com aulas exclusivas para você se aprofundar em seus conhecimentos. Há um módulo dedicado à geologia, onde você pode aprender sobre vulcões, tsunamis e muito mais. Não perca a oportunidade de conferir. Você encontrará o link nos comentários aqui embaixo. No começo deste ano, publiquei um vídeo sobre a possibilidade de um super vulcão entrar em erupção em São Paulo e isso gerou muitas perguntas sobre o assunto. Por isso, vamos discutir mais sobre o tema. A questão é a possibilidade de um super vulcão entrar em erupção em Ribeirão Preto, em São Paulo, neste ano de 2023. Há muitas perguntas sobre este assunto e é minha responsabilidade em respondê-las. Além disso, vou falar sobre outros vulcões no Brasil. O vídeo ficou muito completo e vale a pena assisti-lo até o final. E aproveite e deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião sobre este assunto. Você acredita que é possível um vulcão entrar em erupção aqui no Brasil? Por que tantos vulcões estão em atividade atualmente? Vamos lá? Vamos falar sobre a possibilidade de um super vulcão em São Paulo? Este assunto sobre a presença de um vulcão em São Paulo não é novo. Há mais de três décadas, um artigo publicado mencionou que um super vulcão foi o responsável pela separação entre os continentes africano e americano e que todo o solo da região de Ribeirão Preto foi influenciado pelo derramamento de magma. Na geologia, é um conceito básico que, em algum momento da história geológica do nosso planeta, existiu um único supercontinente chamado Pangeia, que posteriormente se fragmentou, dando origem aos continentes atuais. Conforme o estudo, o super vulcão remanescente é constituído por uma gigantesca coluna de 200 km de largura por 400 km de profundidade, localizada abaixo das cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. Esse super vulcão foi o principal agente da separação entre o Brasil e o continente africano, ocorrida há aproximadamente 135 milhões de anos, quando ambos eram parte do supercontinente Gondwana. Vale lembrar que, antes de Gondwana, existiu o supercontinente Pangeia, que se fragmentou para formar Laurásia e Gondwana, que posteriormente também se fragmentou e originou os continentes atuais. Os vestígios do super vulcão foram encontrados após a descoberta da coluna de rochas, que estava aquecida a uma temperatura de 200 graus Celsius, acima da temperatura média da região, que é de 1.300 graus. Um detalhe importante a mencionar é, se você se interessa por temas relacionados a geologia, fenômenos naturais, vulcões e terremotos, este é o momento para você deixar o seu like neste vídeo. Dessa forma, o algoritmo de busca do YouTube enviará este vídeo para mais pessoas que também têm interesse em conteúdos relacionados a este assunto. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite para fazê-lo agora e ative todas as notificações. Assim, sempre que publicarmos um novo vídeo, você receberá uma notificação em seu celular e ficará sempre bem informado sobre conteúdos educativos como este. A análise de sismogramas de centenas de tremores indicou que a velocidade de propagação das ondas diminui quando as vibrações se aproximam da região de Ribeirão Preto. Isso ocorre porque as rochas aquecidas afetam a maneira como as ondas se propagam, reduzindo sua velocidade de deslocamento. A existência do supervulcão foi sugerida pela presença de rochas, porém, sua inatividade já era evidente. Mas será que há vulcões no Brasil? Felizmente não. Em um passado geologicamente distante, o Brasil possuía muitos vulcões, incluindo o mais antigo, que se formou na Amazônia há cerca de 2 bilhões de anos. Os vulcões mais recentes não surgiram em nossa área continental, mas sim em regiões oceânicas, formando ilhas pertencentes ao Brasil no Atlântico, como, por exemplo, o Fernando de Noronha. Atualmente, a ausência de vulcões no Brasil é explicada pelo fato de que o nosso território está em uma área continental das placas tectônicas, ou seja, ele está longe da zona de encontro entre placas. Além disso, nosso relevo é geologicamente antigo, o que significa que já foi muito erudido pelos agentes climáticos e as critérias vulcânicas já não existem mais. Na era mesozoica, cerca de 200 milhões de anos atrás, ocorreram erupções vulcânicas nas regiões sul e sudeste do Brasil, formando rochas do tipo basáltico. No entanto, ao longo do tempo, essas rochas foram desgastadas pelos agentes climáticos, resultando em um solo fértil conhecido como terra roxa. Outros sinais de atividade vulcânica no passado do Brasil são observados no continente africano, que antes é conectado ao Brasil, formando um único supercontinente. Muitos dos seguidores aqui do canal fizeram perguntas sobre o suposto vulcão em Santos, em São Paulo. Existem rumores de um vulcão ativo na cidade de Santos, localizada no litoral de São Paulo. Havia suspeitas de um vulcão no bairro Macuco, pois algumas escavações causaram a liberação de gases quentes. Posteriormente, no entanto, descobriu-se que esses gases vinham de um poço artesiano. Atualmente, existem histórias contadas pela população e encontradas facilmente na internet que afirmam que cientistas norte-americanos descobriram a existência de outro vulcão na cidade santista. Porém, trata-se de um boato, já que não há publicações em revistas científicas ou canais de comunicação oficiais a respeito. Portanto, é uma verdadeira lenda urbana. E quanto ao vulcão de Caldas Novas, em Goiás? Você achou que eu não falaria sobre ele, não é mesmo? Muitas pessoas também acreditam que existe um vulcão adormecido na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Isso se deve às águas termais presentes na cidade e arredores. Até a década de 1970, os geólogos também acreditavam nessa ideia, que posteriormente se mostrou falsa. Nunca houve um vulcão, nem no passado, nem no presente, nessa região específica do estado de Goiás. A presença de águas termais em Caldas Novas é resultado do aquecimento geotérmico que ocorre em muitos outros lugares do mundo, incluindo na Antártida. Retomando ao assunto do supervulcão em Ribeirão Preto, o que pode estar causando a emissão constante de fumaça no solo em Ribeirão Preto? Na região, há presença de basaltos formados a partir de atividade vulcânica. De fato, há basaltos na região, resultado da separação da América do Sul e África há cerca de 100 milhões de anos. Entretanto, é importante lembrar que todo o território brasileiro está em uma área estável, sem a presença de vulcões. A última atividade vulcânica ocorreu há milhões de anos em uma área distante do continente, onde atualmente se encontra o arquipélago de Fernando de Noronha, a cerca de 545 quilômetros da costa e a mais de 2 mil quilômetros de Ribeirão Preto. Portanto, uma possibilidade para a emissão de fumaça no solo em Ribeirão Preto pode ser resultado de combustão espontânea devido ao acúmulo visível de matéria orgânica e produção de gases inflamáveis no local. Essa possibilidade foi mencionada em um dos vídeos aqui do canal. No entanto, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente confirmaram que se trata de um fenômeno natural conhecida como turfa, um material vegetal parcialmente decomposto encontrado em camadas do solo e altamente inflamável. Embora haja evidências de um vulcão no passado, a ideia de que possa entrar em erupção em 2023 é falsa. Não há motivo para preocupação. É provável que tudo isso tenha surgido devido à atividade vulcânica ao redor do mundo recentemente, como o vulcão Cubo Vieira, que entrou em erupção por mais de 3 meses e os terremotos em várias partes do mundo. E agora eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre essa linha de pensamento que eu apresentei neste vídeo. Você acredita que um vulcão possa entrar em erupção no Brasil? O que, em sua opinião, pode explicar o grande número de vulcões atualmente em atividade? Não deixe de compartilhar a sua opinião nos comentários e confira também as opiniões dos demais espectadores. A sua opinião é sempre muito importante. E aproveito para pedir que você que assistiu este vídeo até aqui nos ajude a divulgar nosso conteúdo educativo compartilhando-o em suas redes sociais. Então, pegue o link deste vídeo e poste em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Continue acompanhando o nosso canal. Temos vídeos sobre o campo magnético da Terra, a possibilidade de um tsunami ocorrer aqui no Brasil e muito mais. Não perca nenhum. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri